Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom, meus amores? Espero muitíssimo que sim. Começando mais um vídeo no canal, não esquece o like, se inscreve aqui embaixo no canal, meus amores, e bora pra mais um vídeo. Como vocês lheiram no título, eu vou gravar hoje um rume-se comigo, vocês vão para o banho comigo! Como assim? Não, eu tô pelada, gente, eu tô aqui com um biquíni, coloquei um biquíni aqui pra poder gravar lá no banho pra vocês, né, porque, né, né? Hoje eu vou gravar um rume-se comigo, vou lavar o cabelo também, ele tá bastante oleoso já, então eu ia hidratar, porém, meu creme de hidratação já foi guardado nas caixas pra mudança pra casa nova, né? Viu que eu guardei o meu creme que não era pra guardar, tava lá no quarto da Alice, né, querido? Aquele de coco, eu não... o creme de hidratação não. Ah, fica tudo jogado. Aí eu vou lavar só com shampoo, com o cenador mesmo, depois eu vou montar meu lookinho, que é um lookinho novo que eu gravei pra vocês, eu vou usar aquela minha blusa de onzinha linda que eu comprei, e vai ser maravilhoso, tá? Então vamos lá pro banho comigo, gente. Bom, gente, os meus shampoos de condicionadores favoritos acabaram, então eu tô usando um aqui que geralmente eu uso quando... vou usando enquanto eu não compro o que eu gosto mesmo, que são bem aleatórios. Eu tô usando esse shampoo aqui da Niel Gold, vou usar ele no momento. Pra ser sincera, não gosto muito, viu, assim, mas é aquele quebra galho. E o condicionador, e também tem o shampoo da 3CM, eu prefiro muito mais o da 3CM, porém não tem nada aqui, ó. Embalagem vazia, inclusive, tá cá no lixo. E o condicionador também é da Niel, mas também tá tudo acabando, a gente foi no mercado esses dias e esquecemos de comprar. Se não for a gente nisso, né, não é a gente. Eu vou ver se eu consigo gravar com vocês. Fechado não vai dar, né, vai ficar ruim. Vou gravar só um pouquinho, né, senão vou molhar o banheiro inteiro. Vou gravar também pra vocês só a parte de lavar o cabelo mesmo. Tá, meninas? Mas, lembrando uma dica, gente, é muito estranho estar gravando no banho. Não lavar o cabelo muito com água quente, porque, além de, pra quem tem o cabelo, né, além de desbotar o cabelo, a água quente faz mal. Ela recebe os fios. Então, eu vou lavar meu cabelinho. Música Tchau. Gente, lavei o cabelinho, como eu mostrei pra vocês, a água saiu a laranjinha, né, agora é muito estranho, porque antes com o cabelo preto, eu só pintei uma vez de preto, não só aquela pessoa que ficava retocando, tipo, eu pintei de preto, o cabelo ia crescendo e eu nem ligava. Então, nunca chegava a desbotar, aí agora com o ruivo eu estranhei, porque sempre que eu lavo a água sai laranja, enfim, agora, gente, eu sempre passo, é de lei, esse daqui é o meu favorito, eu tenho esse aqui há muito tempo, é de café, ele é o livre restaurador, ele é pra hora do penteado, hora que você vai pentear, então eu coloco um pouquinho, eu não coloco muito, porque senão ele deixa oleoso, e eu também pego esse meu, esse aqui é uma queratina líquida, eu venho e taco um pouquinho de queratina aqui também, ó, pra fazer uma mistureba com os dois produtinhos, espalha e passa no cabelo, eu passo mais nas pontas pro comprimento, né, claramente. Agora, eu vou secar ele, como vocês sabem, eu vou usar a minha escova secadora, essa daqui da Britannica, eu já falei pra vocês, assim que eu comprei, eu gravei o vídeo, testando com vocês e tudo mais, era uma escova secadora, não tem segredos nenhum, vou tentar posicionar vocês aqui do lado pra verem melhor, ó o cabelinho, gente, como eu cortei o tamanho que ele ficou, eu amei, aqui, e agora eu vou secar, sem segredos, como eu tô de progressivo, ele já vai ficar bem lisinho já, tá? Partiu! 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 A doida voltou, gente Esse aqui é o cabelinho Essa escoma rotatória Assim, eu tô tendo um grande problema Porque vocês sabem que ela secou Porém, aqui no meio Algumas partes ela não seca de jeito nenhum Já tá aqui, já faz uns 40 minutos Aqui é o meu cabelo Deixa aqui no meio, molhado mesmo Vai ficando natural Agora eu vou fazer a chapinha só pra definir as pontas Porque eu tô tipo agressiva Porém, a gente sabe que a chapinha Ela sela o fio, deixa o fio menos rebelde Então, vou fazer uma chapinha E a chapinha, vocês sempre perguntam Por que meu cabelo fica desérrimo com a chapinha É a Red Titanium Da Salon Line Ela, gente, essa chapinha, ela saiu de linha Infelizmente, pra quem gostaria de comprar Ela não tá mais disponível à venda Eu tenho ela, ó Muitos anos Ela é a minha favorita Não abro mão, não largo de jeito nenhum Aí eu vou fazer uma chapinha mesmo Só pra abaixar o fio Tipo, ó Aqui, coisa básica Tipo, aqui Eu não vou nem fazer separação nem nada E aí depois eu vou passar Uma make nessa carinha, né Nessa carinha linda E aí nós partiremos Ok? Agora eu vou assistir meu vídeo no YouTube Da minha irmã Que eu tô assistindo o vídeo dela Enquanto eu arrumo o cabelo E aí Tchau. 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 Gente, olha a diferença da sobrancelha, sem e com a sombra. Fica exatamente da cor do cabelo, agora eu vou fazer a outra. Ai, gente, a gente tá atrasado pro nosso rolê, então eu vou fazer a make basic mesmo. O cabelo já tá enchendo o saco. Bom, vou deixar em modo rápido. Basicamente eu vou passar esse meu baby cream da L'Oreal, vou passar rímel, talvez um blush e um iluminador, tá? Só isso. Bem maravilhosa ela. Tá muito calor aqui, gente, olha. Tô quase ficando pelada na frente da câmera. Tchau. 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 Gente, terminei minha maquiagem. Olha que princesa ela. Olha, meus amigos. Agora eu vou colocar a roupa, tá? Eu vou vestir essa blusa aqui, é uma blusa nova que eu comprei, ela é de oncinha, ela é como se fosse uma camisetinha social, ó. Vou colocar ela e a parte de baixo eu não sei ainda, provavelmente vai ser uma calça normal, uma calça simples mesmo. Eu vou escolher aqui e já mostro pra vocês como vai ficar o look, tá? Gente, estou pronta. Olha a bagunça que fica o banheiro. Olha isso. Depois eu mostro melhor pra vocês, eu vou pedir pro Victor mostrar o meu lookinho. Bom, gente, vocês sabem que meu estilo é bem simples, né? Mesmo que eu esteja uma roupa mais legalzinha, eu sempre costumo usar tênis. Então eu tô usando esse All Star aqui, branquinho. Essa calça rasgada eu não queria usar ela, porque ela rasgou muito, porque ela tá muito, um rombo muito gigante. Porém, acreditem ou não, as outras calças que eu tenho eu não acho legal. Não gosto. Aí eu tenho que usar essa daqui. Eu tenho outra aqui, a Jogger, que ela não é rasgada, porém ela tá suja. Coloquei pra lavar hoje, então eu vou usar essa daqui mesmo. E a blusinha de 11. E essa blusinha aqui, ó, que ela é meio socialzinha, gente. Olha que blusa linda. Eu comprei pra passar o Natal, porém, meus amigos, que nada, né? Eu vou usar antes do Natal mesmo. A make ficou assim. Olha como a sobrancelha fica igual da cor do cabelo. Gente, eu tô com uma tosse seca já faz um diazão. Já faz desde hoje cedo, na verdade. E, mano, tá tenso. Bom, de acessórios, eu tô usando esses meus dois brinquinhos aqui, que é esse vermelhinho básico. E esse daqui, um colar que tá escondido. Que é o meu colar de coração. Lá da Francisca Joias. E a minha pulseirinha, ó. Vocês sabem que eu sou, gente, eu sou muito, tipo, simples, assim, sabe? Basicona. Depois eu vou pedir pro Vitor gravar melhor pra vocês. Mas eu fiquei assim. Eu tô um nojo, né? É muito bom a gente se sentir bem com a gente mesmo, né? Fazer muito tempo que eu não me senti assim. E, sinceramente, eu tô me sentindo um mulherão da pelga. Olha o que vocês acharam. A gente pode ser sinceros, tá? Bom, a gente vai sair pra jantar. O Vitor me chamou pra ir jantar, gente. Mas eu vou gravar um vlog separado. Mas calma que não acabou ainda, tá? Vou pedir pra ele mostrar meu look de corpo inteiro pra vocês terem uma noção. Também vou passar um desodorante, né? Sempre bom não ficar fedidinha. E, por enquanto, é isso. Gente, lookito. Não tô satisfeita com a calça, como eu falei pra vocês. Não é uma calça que eu colocaria se eu tivesse outras opções. Mas é a vida. E? Tênizinho. Brusinha linda. Foca nessa blusa, meu amor. Foca nessa blusa. Foca no rostinho. Pra mostrar a maquiagem. Tá focado, né? Foca no cabelo agora. Pessoa quer focar em tudo, né? Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Arrume-se comigo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom, gente? Me conta o que você achou da make, da produção. Eu sempre falo pra vocês que eu sempre faço as coisas mais básicas e simples. Porque é o que eu sei fazer. E, pra ser sincera, eu gosto assim. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece do like. Fiquem ligadas que amanhã já sai o vídeo que eu vou gravar agora do vlog. Que a gente vai sair pra jantar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Um big beijo. Eu amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!